Sara... Sara... Eu preciso falar com você. Sara, tudo o que eu quero é falar. O quê, Paulo? Eu só quero falar com você. O quê? O quê? O quê? O quê, Paulo? O quê que você quer? Sara, você me conhece. Eu não te conheço. Sabe quem que eu conheço? Aquele Paulo com quem eu casei. Sara, para com isso. Que confiava em mim. Que me contava as coisas. Ou você. Não faço ideia de como você seja. Sara, eu errei. Eu errei. Se eu não tivesse ligado com o seu amigo, você não teria me contado? Claro que eu teria te contado. Teria? Você está falando? Teria me contado? Teria. Como contou da festinha de Natal? Ou do estacionamento com a tal olharzinha? Quantas coisas mais você não me contou? Escuta! Eu errei. Eu devia ter te falado tudo desde o meu tempo. Deveria, Paulo. Mas você não fez isso. Porque eu achei que não fosse importante. Como quer te falar isso? Você parece ser culpado do que fala. Culpado, Paulo? Poxa, nós somos casados. Você deveria confiar em mim. A gente não podia te chegar nesse ponto. Antes que a gente chegou, você deixou isso acontecer. Você está falando que eu incitei ver essas coisas? É isso? Você está falando que eu fiz alguma coisa? Paulo, eu não vou. Eu não mando que eu não sente. Eu estava lá e eu vi. Eu vi tudo. Eu vi os seus olhares. Eu vi o joguinho que você fazia com cada mulherzinha naquela sala, Paulo. Eu vi. Não é nada disso. Não é nada disso. Aquela mulher é louca. Eu nunca te pedi nada. O que aconteceu lá dentro eu e ela? Eu nunca te pedi nada. Eu não te peço nada. Eu só quero que você seja honesta comigo. Eu te plantei especificamente se tinha acontecido alguma coisa naquela festa. O que você respondeu? Só que não. Eu te contei, é verdade. Não, você não me contou. Eu te contei. Paula, você não contou. Eu contei. Não, você não me contou. Você mentiu. Calma, escuta. Eu não sei, mas o que eu penso? Sara, eu te amo. Eu preciso ficar sozinha, Paulo. Sara, para com isso. Paula, eu preciso ficar sozinha. Para com isso. Sara, você não viu o que está acontecendo? Isso é uma loucura. Por favor. Vai embora. Me deixa sozinha, cara. Sara, não aconteceu nada entre eu e ela. Para, Paula. Vai embora. Não aconteceu nada entre eu e ela, caramba! Me fala então o que você tem. O que eu vou fazer? Pela sua mala. Coloca umas roupas dentro. Coloca o seu computador. Coloca o que você quiser. Coloca suas camisinhas também. Eu não posso ser útil, né? Eu não posso. Some da minha frente. Some da minha vida. Sai daqui. Eu vou para onde? Vai para onde você quiser, Paulo. Vai para o inferno. Mas sai daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.